Olá meus amigos, Roberto Lira Notícia TV no YouTube, TikTok, Facebook, forte abraço, bom dia. Olha gente, acabamos de descer ali na régua de medição, eu vou tentar aqui mostrar para vocês. Está aqui do Açú de Araras, marcando 5 centímetros a régua de medição, sobre o nível da sangria seria 5 centímetros. Só que isso mudou muito, as réguas de medições foram modificadas, nós estamos na manhã deste domingo, abençoado por Deus. Nada melhor do que dar um giro, né? Você dar um giro com a gente, acompanhando um pouco de como está. O gigante Açú de Araras, quarto maior do estado do Ceará, aqui na cidade de Varjota, interior norte do Ceará. Então pessoal, como mostramos no início... Muito bem meus amigos, tivemos um pequeno problema com a internet, mas eu falava no início da live que nós mostramos que a régua de medição está marcando 6, 5 ou 6 centímetros, que seria o nível atual da sangria do Açú de Araras. Porque foi feita uma alteração no local das réguas de medição e realmente mudou tudo. E aí você pode perguntar, isso deve ser agora a realidade, esses 6 centímetros? Deve ser a realidade realmente da altura que está a sangria do Açú de Araras? Gente, parece ser. Essas réguas de medição têm ficado confusas, mas parece ser, porque a gente esteve nas últimas horas na sangria do Açú de Araras e está cobrindo o pé, não completamente. Então eu acredito que dá mais ou menos estes 6 centímetros que a régua de medição está marcando. Então é importante você que ainda não veio olhar a sangria do Açú de Araras. Essa sangria pode aumentar muito ainda, se as chuvas continuarem. Se não, pode demorar pouco a sangria do Açú de Araras. Pode se continuar diminuindo. E pode demorar pouco, um pouco tempo pode acabar. E é um espetáculo maravilhoso, né gente? Só uma vez por ano. E aqui a gente já está chegando no local da sangria para mostrar para vocês muita gente aqui no local. Muitos carros, né? Transportes coletivos como Topics, né? E aqui realmente, dá para a gente observar muita gente. Olha ali o homem ali da barraca. Está tudo no ponto. Está tudo no ponto, já o Mujam. Tem umas avoantezinhas de frita na hora. Olha só gente, o homem está dizendo que tem até avoante frita. Pode vir, pode vir. Convidando todo mundo. Eu comi um espica de milho anteontro, que foi gostosa demais. Já tem milho cozido já, está no ponto também. Já tem milho cozido. Olha aí gente, coisa boa, viu? Da melhor qualidade. Você que vir de qualquer lugar do Ceará, aproveite. E passe aqui no Jalbojã. Valeu. Olha só gente, muita gente já está fazendo isso aqui. Já faz horas, né? Que o pessoal começa a chegar. E aí, rapaz? E aqui está a sangria do Açú de Araras, o quarto maior do estado do Ceará, aqui na cidade de Varjota. No interior norte do estado do Ceará. A gente vai encerrar a live para iniciar outra, mostrando de outros locais a sangria do gigante Açú de Araras. Quarto maior do estado do Ceará, localizado aqui na cidade de Varjota. Já, já a gente vai tentar mostrar de outros ângulos, hein pessoal? Curta, comente, compartilhe. Olha só, esse ônibus aqui de turismo. Turismo e enfrentamento, com certeza trouxe muita gente. A placa ali não determina de onde é. Mas aqui está. Sangria do gigante Açú de Araras, o quarto maior do estado do Ceará. E temos o apoio do restaurante Pousada Santana Grill, o melhor self-service para o almoço e o jantar. WhatsApp 997107104. Ótica Veneza, com exame de vista gratuito. Às quintas à tarde ou sextas pela manhã. WhatsApp da Ótica Veneza. É o 99780661. Ótica Veneza, em frente ao comércio Açís Ramos, no centro de Varjota. Online Telecom. Se você não tem internet em sua casa ou em seu trabalho, a sua internet não está legal, você entra em contato com a Online. Através do telefone gratuito e o WhatsApp. 0800 088 1111. Online Telecom. O mundo a um clique de distância. Olha só, gente, provando aqui, né, ó, Varjota, cidade turística. Açú de Araras, sangria maravilhosa. Um grande número de pessoas tem vindo de diversos lugares do Ceará. E aqui está mais um ônibus, né, um dos muitos que tem vindo aqui, né, de turismo. Opa, como foi isso aí? Olha só, gente, flagrante aqui, viu? Será que o amigo exagerou? Na questão da bebida. E aí, meu irmão, foi a bebida mais um pouco? Complicado, né? Pronto, ali ele vai descansar um pouquinho. Olha só, gente, então está aí. É bom evitar, né, gente? É bom evitar a bebida alcoólica, né? Sempre traz prejuízo, né? Derruba de várias formas o ser humano. Então, pessoal, temos curta, comente, compartilhe, apoio das lojas hiper, eletro e lá em Vajota, Guaraçava e Corotá. Online Telecom, se você não tem internet em sua casa ou em seu trabalho, ou a sua internet não está legal, você entra em contato com a online, através do telefone gratuito. E o WhatsApp 0800 088 1111. Online Telecom, o mundo a um clique de distância. Marcelo Viagens, viaja um automóvel de passeio confortável para qualquer cidade do Ceará ou do Nordeste com ele. O WhatsApp 999 35 64 14. Acione a nossa reportagem, nosso WhatsApp é o 993 7995 37, prefixo 88. E ali o amigo, ó, está, graças a Deus, não aconteceu nada de mal com ele. Apenas ele está ali, exagerou um pouco em alguma coisa, ele está ali, curtindo ali um pouco, ali um sono, né? Descansando. E certamente vai melhorar. E aí, portanto, meus amigos, a gente volta já já, hein, pessoal? Uma nova live, mostrando outros ângulos da sangria do gigante Açú de Araras, o quarto maior do estado do Ceará. Roberto Lira, Notícia TV, no YouTube, TikTok e Facebook. Muito bom.